Aqui mais uma ideia que eu tive, é que eu coloquei brito aqui na entrada, porque quando chove não acumula água, entendeu? Aí para fazer a limpeza dessa brito, para tirar o excesso de areia, vou mostrar passo a passo como faz. Olha só, o ideal é sempre tirar, sempre tirar, para fazer a limpeza, remover a brita. Aqui está solta. Então, vamos lá. Vamos lá. Olha aí, tirando todo o excesso de brinta que está com a aranha, só lembrando que não deve colocar água na feira, porque se botar água vai ficar difícil tirar a areia da brinta, esperar ela enxugar, para preparar a areia, a areia enxuta, está brinta. Vamos lá. 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 Beber um pouco de água. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Aos poucas chegam 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 lá. Aos poucas. Aos poucas chegam lá. 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 Aos poucas chegam lá.